Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais o Insider Cash. E hoje nós vamos falar sobre o branding da vida real, como o atendimento molda a imagem das marcas nas redes sociais. E para falar sobre esses outros assuntos, nós temos aqui Felipe Paniago Simol, do Reclame Aqui. Felipe, seja muito bem-vindo ao Insider Cash. Muito obrigado, um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece Felipe pela sua participação, quando eu recebi essa pauta eu falei, hoje eu vou polemizar, mas não, sem errar de Deus, por favor. Felipe, para começar, eu queria te fazer uma pergunta assim que a gente costuma fazer para conhecer um pouco dos gostos da pessoa que a gente está entrevistando. E eu queria te perguntar o seguinte, como é que surgiu para você o marketing? Foi paixão à primeira vista? Como é que foi? Olha, confesso que não foi paixão à primeira vista, viu? Lá atrás, quando eu estava saindo da escola, eu queria ser advogado, por incrível que pareça. Comecei a faculdade de Direito, vi que não tinha nada a ver comigo, já trabalhava no Reclame Aqui, na área de atendimento, na época, e vi que a parte de marketing, de propaganda, publicidade, era o que eu mais gostava. E aí eu me inscrevi, fiz vestibular, fui aprovado e comecei a fazer isso lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O curso de, lá não tinha marketing, era publicidade e propaganda. Me apaixonei, gostei muito, gosto muito de me comunicar com as pessoas, gosto muito de pessoas. Então, fui evoluindo aí nessa área de publicidade, marketing, propaganda, terminando a faculdade, fiz um MBA aqui já em São Paulo, na ESPM, de marketing digital, que é uma das coisas que eu mais gosto, já via muito isso no Reclame Aqui. E acabei me apaixonando ainda mais. Então, hoje, a minha vida, além de Reclame Aqui, que eu estou desde sempre, é muito voltada para essa área de marketing, de comunicação, de vendas, e eu estou tentando me especializar cada vez mais nisso. Sensacional, Felipe. Curiosamente, eu estou fazendo uma graduação de marketing depois de oito anos trabalhando com marketing digital. Então, eu comecei a estudar e trabalhar com marketing digital lá em 2012, 2013, e vim me aprimorando, né? Aprendendo na pele, errando muito, acertando também, mas agora eu quero a base teórica para realmente alçar voos maiores. Então, vai ser um papo bem descontraído aqui. Mas a gente não está sozinho, Felipe, viu? A gente tem outras duas pessoas aqui. A primeira é a Bá Rodrigues, a menina de São Vicente, e a gente também tem o menino odioso, o Fábio Oliveira, mas eu queria primeiro falar com a Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton, nosso estudante mora aqui no InsiderCast. Oi, Insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do InsiderCast, onde vamos falar muito sobre marketing digital, marketing, mas já tem uma história aqui que eu vou pedir em algum momento para o Felipe contar, que ele já contou no bastidor, que é sensacional. E, falando em voos, vamos chamar ele o pai dos pombinhos de Osasco, da maravilhosa Oz, o nosso menino de ouro do InsiderCast. Ele, Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo. Você já comprou um dog hoje? Você fez alguma reclamação? Como é que está essa situação hoje por aí? Reclamação da energia elétrica, né? Que no outro episódio tinha caído. Opa, Bá, reclamação só para a Enel, mas o problema aqui é que acabou a força, quase a gente não consegue gravar, quase eu não consigo entrar aqui nessa nave do InsiderCast. E olha só, a pomba traz paz e reclamação, às vezes, não traz muita paz não, hein, gente? E por falar em Cachorro Quente, é o melhor Cachorro Quente do Brasil, pessoal. Vem aprovar o Cachorro Quente de Osasco. Tem de várias versões. Há controvérsias. Olha que tem a praça lá do Tatuapé, que só tem Cachorro Quente também. Mas é uma briga de foice. Aqui tem mais de duas mil opções de Cachorro Quente. Vocês falaram de pomba. Vou até assumir depois dessa, porque olha, depois de dois mil... Caramba! Vocês falaram de pomba, de paz aí, eu posso trazer a discórdia no episódio ou a gente fica só no amor? Lá vem ele polenizar já. Acho que você pode hoje polenizar, fazer a sua reclamação. Você fez a reclamação no reclame aqui? Fiz. Fiz e deu certo. Por isso que eu tô falando. Ah, já vai até puxar o Felipe aqui, ó. Você vai contar durante o episódio essa reclamação. Já quero agradecer ao Felipe, porque só depois da reclamação que eu fiz o reclame aqui, me ouviram, né? Eu tentei todos os canais de comunicação da empresa e fizeram um pouco caso de mim e eu falei, peraí, vai, vamos tentar aqui no reclame aqui. Aí já atenderam lá, já, opa, tudo bem, senhor cliente? Aí já resolveram o caso. O reclame aqui sempre funciona, mas agora vamos falar. Daqui a pouco o Fábio vai abrir uma reclamação de nós dois, Felipe. Vamos deixar ele falar. Exatamente, desculpa, desculpa. Que a próxima pergunta é dele. Não, vocês são de casa. Filipe, eu tô curioso em saber se realmente, a gente falou na abertura do episódio de branding da vida real, se o atendimento realmente é o branding da vida real e ele tá moldando mesmo a imagem das marcas. Qual que é a sua opinião? Fábio, cara, você foi na mosca aí. A gente tenta falar disso há bastante tempo, mostrar que o reclame aqui é um trampolim e não uma âncora, né? Que atendimento vende, vai fazer você bater sua meta comercial e eu acredito muito nisso. É o branding da vida real, com certeza. A gente costuma dizer aqui no reclame aqui que não adianta gastar um caminhão de dinheiro em publicidade, em marketing, em ads, se você não tem uma boa reputação na internet. E é óbvio que o reclame aqui entra nessa pesquisa de boa reputação. Então, faz todo sentido você atender bem o seu consumidor, inclusive nos momentos ruins, nos momentos de reclamação. Que é uma oportunidade de você fidelizar esse consumidor. E é muito mais barato você manter um consumidor dentro de casa do que gastar dinheiro pra conquistar um novo. E além disso, essa sua reputação na internet, sua reputação no reclame aqui, vai te ajudar a conquistar novos clientes. Então, hoje o comportamento normal do consumidor brasileiro é ele é impactado por uma ação, por uma propaganda, ou vê aquele produto que o influenciador dele preferido tá mostrando. E ele vai pesquisar sobre esse produto, sobre essa marca, sobre esse serviço. E, de uma forma ou outra, ele acaba caindo no reclame aqui, né? Hoje a gente tem mais de 30 milhões de acessos por mês, sendo que 55% é pra pesquisar a reputação de uma empresa, é pra ler reclamação, é pra ver aquela carinha verde ou a carinha vermelha da empresa ali do lado do nome dela, na página dela no reclame aqui. Porque aí o consumidor decide ou não fazer uma compra, ou contratar um serviço. Então, é aquela coisa. Tem que andar de mãos dadas. Esse brand da vida real, que é o atendimento, a gente tá vendo mais investimento. Cada dia que passa, as empresas colocam mais dinheiro nessa área, porque sabe que traz muito resultado. Então, traz sim novas vendas, ajuda a bater a meta de vendas, sem contar que fideliza o consumidor e evita problemas maiores, né? Como o Clayton falou aí, ele tentou fazer contato com uma empresa via 0800, não sei, via e-mail, e não conseguiu, usou o reclame aqui, a empresa deu atenção. Por quê? Porque aí mostra essa reputação da empresa na internet. Obviamente que o mundo ideal seria você conseguir resolver o seu problema por qualquer canal, mas o reclame aqui tem vida longa aí, porque as empresas dão muita atenção pra essa resposta pública, porque outros consumidores vão ver esse problema, vão ver o problema que o Clayton fez, reclamou da empresa X, vão ver a resposta que a empresa deu, e muitas vezes vão até resolver esse terceiro problema lendo. Eu costumo dizer que, por exemplo, eu reclamei que eu não consegui tirar a segunda via do meu cartão. Eu busco isso no Google, caio no reclame aqui e vejo que uma pessoa teve o mesmo problema que eu e vejo já qual é a resposta da empresa. A empresa fala, olha, é só você parar no aplicativo, clicar no botão tal, 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 ou mandar um e-mail pra cá que a gente manda pra você a segunda via. Pronto, o problema é resolvido sem eu precisar reclamar. Então, o reclame aqui funciona muito pra isso, pra resolver problema quando você precisar, mas principalmente pra evitar problema e fazer uma compra segura na internet, ou em lojas físicas, ou por redes sociais, por qualquer ferramenta aí que hoje o consumidor consegue ter acesso àqueles produtos e serviços que ele quer comprar ou contratar. Felipe, a gente costuma dizer que a gente aprende com os erros, né? Mas quais seriam os erros, assim, principais que as empresas cometem no atendimento ao cliente e como isso compromete a imagem? Eu sou o tipo de cliente, vou confessar aqui, que se eu sou mal atendida, eu não volto. Às vezes não abro uma reclamação no reclame aqui, já abri, inclusive compartilho da mesma opinião do Clayton, só quando eu abri a reclamação no reclame aqui é que eu fui atendida e fui ouvida. Mas tem coisas que são recorrentes. E quais são essas coisas e como a gente faz pra evitar? Bah, eu acho que essa pergunta é muito boa, porque tem erros que são clássicos aí no atendimento. Acho que o primeiro é tratar o consumidor como um número. Então a gente tem que entender que cada consumidor é um consumidor, cada problema tem um tipo de resolução, então a gente tem que estar atento a isso. O consumidor não quer mais ter uma experiência ruim com a sua empresa e não quer mais ser tratado como um número, ou ser atendido por aquele robô que fala tudo errado, que não consegue entender o que você precisa. É óbvio que o atendimento via chatbot é importante pra ajudar a resolver problemas básicos, mas as empresas às vezes colocam isso tentando criar barreiras entre o consumidor e o atendimento da empresa. E isso é a receita do fracasso. Além de poder gerar problemas até processuais, acaba com a reputação de uma empresa e prejudica novas vendas. Então o primeiro ponto é tratar o consumidor como uma pessoa e não como um número. O segundo ponto é que as empresas precisam sempre investir no seu cliente interno. Quem são os clientes internos? Os colaboradores, que estão ali pra fazer o atendimento, pra resolver os problemas, eles precisam ter treinamento, eles precisam ter budget, precisam ter liberdade pra poder atuar. E aí é um efeito cascata. Você trata bem o seu colaborador, que vai tratar bem o seu cliente final, e você vai trazer resultados positivos. Outra coisa clássica que acontece no dia a dia de reclame aqui, de call center, de setores de atendimento, é a questão de você ficar muito preocupado com o número de reclamações e menos preocupado com a solução. A gente tem o prêmio Reclame Aqui, por exemplo, que ele não premia a empresa que tem menos reclamação. Ele premia as empresas que mais resolvem problemas. Eu costumo citar um exemplo, que tem uma loja lá em Campo Grande, chamada Anitta, na minha cidade natal. E tem a Americanas.com. É óbvio que a Americanas.com vai ter mais reclamação do que a Anitta, porque o que a Anitta vende em um mês, a Americanas deve vender em um dia. Então, isso é comum. Quanto mais se vende, mais problemas acontecem. O Brasil é um país de proporção continental. O Maurício, fundador do Reclame Aqui, meu pai no caso, ele tinha uma frase que eu gostava muito, que é Toda empresa tem problema. Boa é a que consegue resolver. Então, não ficar preocupado na quantidade de reclamações, e sim como resolver essas reclamações. E aí, eu acho que os últimos toques aí que eu daria para as empresas, que são erros comuns, é tentar atender o consumidor da forma mais rápida possível. Mesmo que você não tenha a resposta ainda do problema dele, como resolver o problema dele, liga para ele, mostra que o problema dele já está debaixo do seu braço, você já vai tratar isso. Tenta atender ele no canal que ele deseja ser atendido. Então, se ele entrou em contato com você pelo Twitter, responda pelo Twitter. Se entrou pelo Reclame Aqui, responda pelo Reclame Aqui. Se ele ligou para você, depois retorna para ele por telefone. Então, é o consumidor hoje que decide o canal oficial para ele fazer uma reclamação, ou tirar uma dúvida. Então, é bem importante as empresas seguirem esse novo mundo onde o consumidor tem o poder, sim. O Reclame Aqui ajudou a dar foco para isso e tem que ser uma relação justa. Eu costumo dizer que tem que ser bom no caso do Reclame Aqui para os três. Para o Reclame Aqui, para as boas empresas e para os bons consumidores. Se alguma dessas partes vai sair lesada, não é interessante para a gente. Então, a gente sempre busca essa balança para dar poder tanto para as empresas e também ajudar tanto para os consumidores, desculpa, e também ajudar as boas empresas a vender mais, que nada mais justo de quem atende bem o consumidor conseguir aumentar suas vendas, trazer mais resultado e investindo sempre em atendimento você vai alcançar isso, com certeza. Sensacional, Felipe. É o que realmente faltava no meio do comércio, né? Ter um local onde a gente possa realmente pesquisar sobre as empresas e saber se elas estão realmente atendendo aquilo que elas se propõem a fazer. No meu caso aqui, como a gente estava falando lá no começo da apresentação, cara, eu tentei WhatsApp, tentei e-mail, tentei chat, tentei sinal de fumaça, tentei ligar no 0800, nada dava certo. Aí eu falei, ah, eu já estava cansada, fui lá e fiz uma reclamação bem padrão, assim. Vou falar para aqui, porque eu já falei em outro episódio, foi na Casa da Bahia e eu acredito que eles estão tendo um problema lá dentro que é o seguinte, eles estão há algum tempo já mudando a plataforma deles para... Não é e-commerce que fala. É aquela plataforma onde ela permite que outros vendedores entram e vendem usando a plataforma dela, né? Marketplace. Marketplace, exatamente. Me faltou a palavra. E aí, o que acontece? Eles talvez não perceberam o seguinte, né? Que quando você oferece o seu espaço, você acaba ficando responsável pelo que acontece ali dentro, né? Então, eu não estou comprando com o Joãozinho, estou comprando com a Casa da Bahia. Mesmo colocando lá, olha, enviado, vendido por Joãozinho, dá assim, não, peraí, eu estou comprando no Marketplace da Casa da Bahia. E aí, cara, eu reclamei e eles falaram, não, você tem que falar com o cara lá. E eu mandando o print da conversa com o fornecedor, falando, não, mas eles... Enfim, um caos. E aí, eu só coloquei lá no reclame aqui, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Eu lembro que foi até uma cadeira gamer parecida com a sua, só que a minha era... A minha, supostamente, teria que ser azul, mas não chegou, né? E eu falei, olha, aconteceu isso tal dia e eu estou com o mês aqui tentando e nada dá certo. E aí, tipo, quando eu reclamei, eu reclamei aqui, dois dias depois o atendente do Casas Bahia já entrou em contato comigo, eu acho que eles pegaram o meu nome, meu nome e sobrenome e já puxaram lá o histórico da reclamação no site deles. E aí, eles já começaram a agilizar o processo e demorou mais uns 15 dias, mas resolveu. Mas eu fico pensando, imagina se eu tivesse reclamado aqui, eu ia estar até hoje brigando, eu ia até... O gerente do meu cartão, da minha conta, falou o seguinte, cara, olha, e aqui em off, eu não reconheço a compra, liga lá para a administração do cartão, eu não reconheço a compra porque isso daí é caso perdido. Se você falar que comprou e não recebeu, eles vão falar, olha, pede lá para o... Entra em contato lá com quem vendeu e tenta reaver. Aí eu falei, caramba, imagina isso, né? Olha a dor de cabeça, eu só queria uma cadeira, gente. É complicado. Obrigadão, Felipe, pela ajuda que vocês deram. Pode falar. E Cleiton, realmente, isso que você falou é fato, né? Dentro do marketplace das empresas, dessas grandes, então você citou o caso Bahia, mas tem no Extra, tem no Ponto Frio, tem na Americanas, o Mercado Livre é um grande marketplace, Magalu também tem, Carrefour, vixi, a gente vai ficar aqui horas falando. Com certeza, a responsabilidade também é da plataforma, né? Você não entrou no site do João das Couves para comprar sua cadeira games, você entrou no site das Casas Bahia, no caso, e eles são, sim, corresponsáveis por isso e a gente vê já no Reclame Aqui essas grandes empresas agindo dessa forma. Por enquanto, talvez apenas no Reclame Aqui, você tem mais dificuldade para fazer via chat, via e-mail, via telefone, mas já tem um movimento aí que marketplace vem crescendo bastante, desde o começo da pandemia, várias empresas pequenas, comércios pequenos, entraram nesses grandes marketplace para ajudar a continuar vendendo, e é um caminho sem volta, né? Então, cabe também ao lojista, no caso, as Casas Bahia, que você deu o exemplo, atestar a qualidade de quem ele vai pôr para dentro. A gente fala muito isso no nosso dia a dia, que fala, olha, a empresa parceira, Americanas, cara, você tem que ter um processo saudável de ter lojistas saudáveis dentro da sua plataforma, não tem como ter um golpe, né? Óbvio, problemas vão acontecer, claro que vão, sempre acontece, mas americanas e, no caso, o João das Coves, do exemplo, tem que conseguir resolver de uma forma que fique bom para o consumidor Clayton, no caso. Então, foi pontual aí o que você falou e o marketing vem crescendo bastante. Um case, Felipe, que eu queria até trazer aqui, é o seguinte, no Mercado Livre, alguns anos atrás, ele era visto como o paraíso dos golpes, e eles conseguiram reverter essa situação. Então, tipo, se uma empresa que tinha uma imagem assim tão negativa, porque, sinceramente, há uns 5, 10 anos atrás do Mercado Livre, eles não tinham uma segurança tão grande, mas hoje eles conseguiram reverter e hoje, eu vou falar como consumidor, eu me sinto muito mais seguro comprando no Mercado Livre hoje do que comprando na Casa Bahia, na Americanas e tudo mais, porque lá eu preciso apertar um botão e, tipo, eu sei que o dinheiro não vai para a conta da pessoa e quando o meu produto que eu estou devolvendo chegar lá, automaticamente o dinheiro volta. Então, tipo assim, eles conseguiram fazer ou reverter a situação, então, provavelmente as outras empresas também vão. Seguindo essa linha de raciocínio, eu queria te fazer uma pergunta, essas empresas talvez não, mas você tem notado que as empresas têm tido uma maior preocupação com a humanização e personalização do atendimento ao cliente? Sim, sim, a gente acompanha isso, tem se investido muito em treinamentos, em cursos, eu estava conversando até agora antes de entrar aqui com vocês, com o diretor de recursos humanos de um grande call center, né, e aí ele estava falando disso, do investimento e treinamento que eles estão dando para os funcionários, colaboradores, porque isso traz resultado final no atendimento das empresas para quem eles prestam serviço. Então, a gente viu que desde o começo da pandemia as reputações das empresas no Reclame Aqui evoluíram, estão se investindo, estão se investindo mais, cada vez mais, né, estão tentando tirar, criar essa experiência de atendimento, tem agora os setores de Customer Experience que eles falam, né, para dar essa experiência no atendimento de qualidade, mesmo quando acontece um problema. Então, a gente vê sim essa evolução. É óbvio que tem muito caminho para andar, até por isso que o Reclame Aqui está aqui, para ajudar, dar força também para o consumidor, por um foco de luz na reclamação dele, como a gente fez com a sua, né, e no caso, os casos Bahia foi lá, respondeu e resolveu, demorou um pouquinho, mas resolveu. Mas cada vez mais tem se investido nisso, acho que outra prova que mostra isso é que tem vários cursos de CX, de CS, de atendimento em grandes universidades já, cursos online, que tem de monte, porque cada vez mais tem se investido nisso, é um mercado de trabalho que cresce, muitas vezes é o primeiro emprego de uma pessoa, então é muito importante investir em treinamento, qualidade, e hoje dá para fazer carreira nesse setor de atendimento, com certeza. E você falou exatamente, né, essa questão da humanização do atendimento, e as empresas falam muito em central os produtos e serviços no cliente, muitas vezes a fala não vai exatamente na teoria, a teoria não vai à prática, e o que a gente tem visto, apesar desse movimento crescente, ainda tem muito que ser desenvolvido, né, as empresas hoje têm diversas metodologias de mensuração, né, de satisfação do cliente, como o índice Net Promoter Score, né, as empresas estão cada vez mais aplicando essas pesquisas para entender esse contexto da satisfação do cliente, e a gente fica contente com esse movimento, mas ainda há muito o que melhorar. Mas uma coisa que a gente aprende muito, Felipe, é a questão dos cases, dos casos de sucesso, de empresas que conseguiram, o Clayton citou um que é o Mercado Livre, que é notório a evolução, hoje o Mercado Livre é uma potência, inclusive, o Mercado Livre está em Osasco, viu, seu Clayton? É uma empresa disruptiva em Osasco, não sobrevivemos de cachorro quente aqui. Perfeito. Deixando a brincadeira de lado, eu queria que você falasse, Felipe, alguns cases de sucesso de empresas que conseguiram fazer essa reversão com o Mercado Livre ou que são hoje benchmark de mercado nas suas áreas de atuação. Perfeito, perfeito. Eu acho que os primeiros exemplos que tem é as empresas que já nasceram pensando no consumidor mesmo e conseguem mostrar isso na prática, que é o caso do Netflix, o caso da Spotify, tem várias empresas que já nasceram com essa cabeça, a Amazon, com essa cabeça zapos, a Amazon lá atrás comprou a Zapos, que era um e-commerce americano, porque eles tinham essa cabeça de pensar no consumidor em primeiro lugar. Então, tem empresas que já nascem assim, a gente tem vários cases da Netflix, na parte de bancos, a gente tem o Nubank que veio para mudar essa realidade e conseguiu, e aí o que ele causou? Ele causou um movimento no mercado de bancos, tanto que o Itaú evoluiu muito na parte de atendimento, o Bradesco, o próprio Banco do Brasil está investindo no aplicativo, é um dos melhores aplicativos do Brasil, é o do Banco do Brasil, então, essa concorrência é muito boa, que a gente não vê acontecendo um movimento em outros setores, por exemplo, de telefonia, que é meio estagnado, é um jogo de rouba-monte, e a gente não vê muita evolução aí no atendimento. No serviço, a gente vê a evolução, mas no atendimento, não. Eu gosto muito de contar um case que aconteceu com o grande e-commerce, que é a respeito da lei do arrependimento. Não sei se vocês conhecem a lei do arrependimento, mas se você compra uma coisa online, qualquer produto online, você tem sete dias para se arrepender da compra no momento que ela chegar na sua casa, porque como você não teve contato físico com o produto, pode ser que chegue e você compre uma pelúcia do Reclame Aqui, chegou aqui, eu não gostei, simplesmente não gostei, achei a cor feia e eu quero devolver, eu posso acionar esse meu direito com a empresa. E aí tem um case muito bacana de um dos maiores e-commerce do Brasil, que um consumidor entrou em contato pelo 0800, pelo telefone, para pedir para devolver, o case é triste, mas a solução é muito bacana, para devolver um berço que ele tinha comprado, era um rapaz. E aí o atendente foi verificar, ele ficou no sistema, viu que já tinha passado sete dias, então ele não tinha mais o direito de arrependimento. Mas aí o cara explicou que a esposa dele tinha perdido o bebê, aquele berço não fazia mais sentido, fazia ele lembrar desse momento difícil e ele queria devolver. se tinha alguma possibilidade. Nesse momento, o atendente resolveu quebrar o protocolo, ele quebrou a regra da empresa junto com o seu supervisor e autorizou, sim, fazer a logística reversa para devolver o dinheiro para aquele consumidor e pegar aquele berço que não estava mais fazendo sentido para eles. Quanto custou isso? Custou o frete reverso, custou devolver o dinheiro para o consumidor e ele pegou de volta esse berço para poder vender para um terceiro, o produto estava dentro da caixa. Isso é muito interessante nos dias de hoje, porque muitas vezes o atendente tem que quebrar uma regra para conseguir seguir um bom atendimento. A gente cria muito nas nossas regras pensando nos 2% de consumidores que vão tentar levar proveito de você. Mas tem 98% dos consumidores que são honestos e isso mostra que algumas vezes regras têm que ser quebradas para a gente prestar um bom atendimento. Eu acho que outro setor para finalizar aqui que a gente vê uma evolução bem grande é o setor automobilístico. Lá no passado eles não respondiam no Reclame Aqui, tinham má reputação e aí com o mercado crescendo, vindo novos players tanto da China, da Coreia, como a Hyundai veio há algum tempo atrás, as empresas começaram a se mexer, as montadoras, e passaram a responder cada vez melhor no Reclame Aqui para tentar fidelizar esse consumidor. Então é outro setor que a gente viu uma evolução muito grande. Bancos, montadoras, o e-commerce acho que não tem nem o que falar desde o começo está evoluindo junto com o Reclame Aqui, Mercado Livre é um case de sucesso, o Magalu também é um grande case de sucesso, sempre atendendo muito bem. A própria B2W, americanas, que agora são americanas, americanas, Shoptime, Submarino, tem uma evolução muito grande nos últimos tempos, principalmente em Reclame Aqui, eles conquistaram o selo RA-1000 agora, americanas, na loja online deles, mas ainda tem muito para evoluir, né, Fábio? Como você falou, a evolução ainda vai acontecer bastante, temos muito que evoluir comparado aos nossos primos norte-americanos, por exemplo, e a coisa está aí, está aí, e quem largou na frente já está colhendo os frutos, que eu acho que foi o caso que o Clayton usou aí de exemplo, que é o Mercado Livre, mas tem vários outros, como o Ruben, que é a própria XP, a Stone, então tem várias empresas aí disruptivas, prestando um bom atendimento para o consumidor. Por falar em disrupção, agora chegou a hora da nossa pergunta coringa aqui, Felipe, a gente vai sair um pouco da falta para conhecer um pouco mais de você, eu queria que você escolhesse um número de 1 a 10 para a gente selecionar uma pergunta aleatória aqui para você. Tá bom, eu escolho o 8. O número 8, o número que lembra o infinito. Felipe, a gente queria saber, você falou que você já está no Reclame Aqui há muitos anos, e você, inclusive, contou no bastidor que a primeira pessoa que fez a reclamação no Reclame Aqui foi você, com 13 anos de idade, já que teu pai era o fundador do Reclame Aqui. Eu queria saber de você sobre família, o que significa essa relação com o teu pai e esse, digamos, legado que ele te deixou, que é o Reclame Aqui, mas eu queria muito mais saber qual foi o legado que ele deixou para você, além do Reclame Aqui. Legal, legal, é, não, para mim, família é tudo, né, então, falei nos bastidores aí que, infelizmente, a Covid levou o meu pai, né, o Maurício Vargas, eu até dentro da empresa, às vezes, ainda o chamo de Maurício Vargas, né, porque, como eu sempre trabalhei com ele, deixava o pai de lado dentro do dia a dia de trabalho e virava Maurício, meu chefe, né, mas isso que você perguntou, Bah, sobre o legado, além das paredes da empresa, que eu acho que das paredes da empresa é muito claro, aí, tudo que ele construiu, tudo que a gente conseguiu ajudar a mudar o Brasil na área de consumo, mas fora dessa parede da empresa, eu acho que o principal legado e o principal ensinamento que ele me passou foi a questão da honestidade e da perseverança, então, honestidade foi o que trouxe o Reclame Aqui até onde ele está, a gente não teria credibilidade se a gente tivesse feito qualquer coisa de errado nesses 20 anos de história, e isso ele levava muito na vida dele, ter honestidade, às vezes você pode até se dar mal por isso, mas vamos se dar mal continuando sendo honestos, que uma hora o resultado vem e aí o Reclame Aqui é a prova disso, e a persistência, a perseverança era a marca registrada dele, então, ele tinha orgulho de falar que ele tinha falido já três vezes, então, ele tinha uma livraria que quebrou, depois ele fez uma casa de shows que quebrou, depois ele teve uma fábrica de software com mais de 200 funcionários e também deu errado uma hora, brigou com o sócio e tal, e quebrou novamente, então ele tinha orgulho de contar essas histórias que ele falava assim, olha o tanto que eu tive que caminhar para chegar até aqui, então eu aprendi muito durante a vida toda, e ele falava isso para a gente, não só para mim, mas para minha irmã que não trabalha no Reclame Aqui, minha irmã que é médica, e esse legado para mim é o que mais fica, de sempre ser honesto e de ser perseverante aí, ser persistente em tudo que você for fazer na vida, então se você tem vontade de fazer, mesmo parecendo loucura, imagina nos anos 2000, eu falar para você que eu vou criar um site, não tinha nem Facebook ainda, que ia ter 30 milhões de acessos, ia ser um site para você reclamar das empresas, as empresas responderem, e você ter um catálogo gigante de informação para decidir fazer uma compra, muita gente chamou ele de louco na época, e ele persistiu, só foi dar certo em 2009, mas ele ficou aí, nove anos, batalhando, no primeiro ano teve 23 reclamações, todas praticamente da minha família, a primeira foi minha, que eu não consegui pegar um ketchup numa bancada do McDonald's, reclamei, e eles responderam e resolveram o meu problema naquela época, mas meu pai viu como uma oportunidade de inaugurar o novo projeto pessoal do papai, que naquela época era isso, só um projeto pessoal, e hoje é uma empresa com mais de 200 funcionários, e o legado que ele deixa aí é imenso, ele tinha uma frase para finalizar aqui essa parte do legado do meu pai, que era dinheiro não importa tanto, o legal é ter um negócio que mude a vida das pessoas, e o reclama aqui tem isso como mantra, ele está escrito na parede do nosso escritório, que o legal é ter um negócio que mude a vida das pessoas, e obviamente que ganhar dinheiro junto com isso, mudando a vida das pessoas, é o melhor dos mundos, é fazer o bem, ganhar dinheiro, e usar de toda a força do reclama aqui para gerar boas relações de consumo entre bons consumidores e boas empresas. Sensacional, Felipe, as pessoas vão, e o que fica é o ensinamento e a herança delas, eu acho que o dinheiro é importante sim, mas o mais importante é quando as pessoas deixam os valores dela, eu pedi meu pai há algum tempo, e quando você foi falando, eu fui lembrando também dos ensinamentos que ele me deixou, e é sensacional isso, parabéns. Obrigado. Cara, realmente, por exemplo, o meu caso foi um caso bobo aqui, de uma cadeira, mas provavelmente vocês ajudaram muitas pessoas ao longo desses anos, e é uma ideia, como você disse lá atrás, cara, era impensável, era maluquice se você falasse que ia ter tantos acessos e tudo mais, mas é aquilo, quando você faz algo pensando realmente em ajudar as pessoas, e não só da maneira entre aspas cara e idosa, mas quando você pensa num negócio, mas um negócio onde ajudar as pessoas está em primeiro lugar, servir as pessoas está em primeiro lugar, inevitavelmente aquilo vai fazer sucesso em algum momento, o que os empreendedores não entendem é que às vezes pode levar um tempo, mas se você tem como core business da sua empresa resolver problemas, ajudar pessoas, inevitavelmente isso vai acontecer. Aqui no Insidercast, eu não vou fazer propaganda agora, mas aqui no Insidercast a gente pensa muito nisso porque a gente quer realmente trazer uma comunicação humanizada e bater papo com as pessoas e conhecer as pessoas, entendeu? Então a gente passa muito por isso aqui e meu, foi sensacional, é muito legal quando a gente conversa com uma pessoa que reforça os nossos valores, mesmo sem ela saber. É muito legal mesmo, não, e dá pra ver aí, conversando só com vocês três, uma cultura empresarial aí da Insidercast que tem muito a ver também com os valores do reclame aqui, pensando em pessoas sempre, e isso vai trazer resultado uma hora ou outra, então vocês já estão colhendo o resultado de vocês, a gente também, mas tem vários empresários aí que estão começando e é importante passar isso, que tem uma cultura empresarial forte, que pensa nas pessoas, uma hora vai trazer o seu resultado, basta a gente ter um pouquinho de resiliência, obviamente também um pouquinho de sorte, mas, e bastante trabalho, então uma hora isso vai acontecer, você consegue montar um time bom, a sua empresa vai pra frente com certeza. muito legal que você falou de cultura, porque realmente pra quem está começando, cara, é desafiador demais você pensar em cultura quando você precisa capitalizar, às vezes a pessoa acaba sacrificando um pouco da cultura, do pensamento que ela tem ali, dos valores, em prol do dinheiro, entendeu? Então, eu acho que a dica que a gente pode dar aqui pra quem está começando, pensa bastante em cultura porque se você tem uma cultura forte, inevitavelmente a sua empresa vai trazer o dinheiro que você precisa, o capital que você precisa com o tempo, cara, sensacional. Continuando, Felipe, eu queria te fazer uma pergunta assim, o que você vê como tendência no atendimento ao cliente como estratégia de marketing? Tá, tá bom. Eu acho que, apesar de eu ter falado que a questão dos robôs, do chatbot pode atrapalhar, uma estratégia bem implementada pode ajudar bastante a você até reduzir custos de operação e resolver o problema do consumidor de maneira mais rápida. Mas é óbvio que tudo isso tem que ser medido. Então, a gente vê aí grandes cases, cases bem legais da própria Lu, da Magalu, da Bia, do Gradesco, que vem funcionando cada vez melhor. Mas é óbvio que tem que ter um botão de emergência pro consumidor sempre, aquele aperte o nove pra falar com um dos nossos atendentes, sabe? Então, quando precisar tem que ter alguma pessoa, um ser humano ali do outro lado que vai ter a empatia, que vai entender o problema desse consumidor. E eu acho que um ponto auge, assim, envolvendo atendimento e marketing, colocando o mesmo balaio, é a questão de que a sua empresa, onde você mais consegue conhecer os problemas e as oportunidades da sua empresa é dentro do atendimento. O Maurício, meu pai, ele costumava ler todas as reclamações que o próprio Reclame Aqui recebia dentro do Reclame Aqui. A gente está cadastrado lá, estamos buscando a melhor reputação, ainda não temos, somos ótimos, temos que chegar a errar a mil, é muito difícil chegar. E lendo essas reclamações, conversando com a galera do atendimento, a gente conseguia pensar nos novos produtos que a gente tinha que criar, tanto para o consumidor quanto para a empresa, colher o máximo de feedback do que estava dando certo e do que estava dando errado também para consertar. Então, essa aproximação é muito importante. Então, esse é um ponto primordial, tanto com marketing quanto com o time de produtos e tecnologia. Hoje, tecnologia está embarcada na maioria dos negócios e está perto de quem lida com o consumidor no dia a dia, não só nos problemas, mas também ali na parte da venda, na parte do pós-venda, que nem sempre pode ser, não necessariamente vai ser um problema sempre. Está perto dessas pessoas, trocando informação com essas pessoas, usando muito dados, então você tem uma boa ferramenta de dados ali para analisar o seu fluxo de reclamação, de contato, de retrabalho, você consegue sim evoluir muito operacionalmente, trazer muito resultado financeiro para a sua empresa e, obviamente, melhorar muito a vida do seu consumidor. A gente tem várias empresas atuando nisso. Eu acho que recentemente eu vi até uma ação bem legal voltada para atendimento, não sei se vocês viram, que foi da Stone. Há muito tempo atrás no Porta dos Fundos o Fábio Porchat criou aquele vídeo icônico que ele está todo de azul que ele fala com uma atendente chamada Judite. Aí a Stone reviveu esse case como se a Judite tivesse processado o Fábio Porchat e o Fábio Porchat teve que dar um direito de resposta para ela e ela falou todas as qualidades do atendimento nesse caso da Stone que atende até 4 segundos e tal, deu várias informações bem legais e aí mostrou como que você consegue gastar um dinheiro de marketing, nesse caso do propaganda até para falar que a sua empresa tem um bom atendimento. E ninguém faz isso à toa, não faz isso só para ficar bonito na foto, faz isso para ajudar a vender mais e mostrar a qualidade do atendimento que estão investindo dentro de casa. Eu dou o exemplo da Stone, mas tem várias outras empresas que vêm investindo bastante, o próprio Mercado Livre fazendo propaganda que entreguem até um dia em São Paulo, a Magalu também já começou a falar disso, a B2W também, Americanas, no caso, também começou a falar disso, então essa operação como um todo de atendimento, de logística, traz sim muito resultado financeiro para as empresas. Atendimento não só traz resultado, como traz, aumenta a reputação da empresa, a gente está falando da questão de marca, o conhecimento de marca, você ganha valor, a marca ganha valor e muito legal, todo esse case, case da Stone, fazer uma propaganda do atendimento, é muito legal esse case que você trouxe aqui para a gente. E por falar em atendimento, a gente quer falar agora um pouquinho do Reclame Aqui, a gente quer saber o que mais brilha seus olhos nessa operação do Reclame Aqui, estando à frente como CMO dessa empresa que cresceu devido a essa necessidade, vocês resolvem uma dor imensa dos consumidores, resolver problemas de entrega, problemas de produtos, o que mais que brilha os olhos nessa sua jornada no Reclame Aqui? Legal. Fábio, eu vou até dar duas respostas para você, eu vou falar duas coisas, uma que brilha o olho direito e outra que brilha o olho esquerdo. Eu acho que na parte pessoal, nos valores pessoais, o que mais me brilha os olhos é saber que a gente está ajudando os consumidores e também está ajudando as boas empresas a se destacarem. Então, isso é o propósito máximo do Reclame Aqui, é esse social good, é prevenir problemas, ajudar o consumidor a cair em menos golpes, que ainda acontece bastante, principalmente agora no período da Black Friday, no mês de novembro, o número de golpes online aumenta. Então, me brilha os olhos saber que o Reclame Aqui pode ajudar a evitar isso e que é prejudicial não só para os consumidores, mas também para as empresas, porque acaba afetando toda a classe dos e-commerces. Então, ninguém gosta de golpes, não é só os consumidores, é os consumidores e as boas empresas. Então, me brilha os olhos saber que o Reclame Aqui está agindo para construir esse Brasil melhor nas relações de consumo. Já começamos o trabalho lá de trás e não vamos parar. E aí, a outra coisa que me brilha os olhos, eu acho que mais na parte profissional, como marketing, como alguém que gosta dessa parte de publicidade também, propaganda, as pessoas, não é todo mundo que sabe, mas o Reclame Aqui tem 25 leões em canes. A gente tem vários leões, inclusive o Grand Prix, temos várias ações muito legais e eu sempre amei ser parte integrante desses projetos. Então, todos os projetos que tiveram, eu comandei aqui do lado do Reclame Aqui, junto com o Francisco, que é meu head de marketing institucional, junto com a afinada agência Gray, uma super parceira nossa, era uma super parceira nossa. Então, Fábio, a gente já colocou, por exemplo, carro de som tocando música de espera com uma banda vencedora do Superstar lá da Globo, uma banda bem conhecida para um público específico, tocando 50 minutos de música de espera na frente de um dos maiores bancos que tem aqui no Brasil, não é o Banco do Brasil, mas um dos maiores bancos aqui que deixava em média o consumidor esperando 50 minutos quando tinha algum problema para resolver via telefone. Também colocamos essa mesma banda na frente da Companhia de Águas aqui de São Paulo, na frente da maior empresa de logística do Brasil, para mostrar que ninguém gosta de ficar ouvindo música de espera. Então, a gente pôs uma banda de rock, depois subiu no Spotify, ganhamos vários prêmios com esse evento chamado On Road Music Festival, que é o maior festival de música de espera do mundo. Também temos o Jantar da Vingança, que foi muito conhecido, viralizou bastante, onde a gente convidou alguns executivos para ter uma péssima experiência num restaurante, mostrando que ninguém gosta de ser mal atendido, e a empresa desses executivos era não recomendada no Reclame Aqui, não atendiam bem o consumidor, ou até não atendiam. Ixi, temos vários cases aí, e aí o que a gente ganhou o prêmio máximo, que é o Grand Prix em Cannes, foi o detector de corrupção, foi o aplicativo do Instituto Reclame Aqui, que visa mudar o Brasil como um todo, não só na parte de consumo, onde a gente criou um aplicativo, que durante dois meses foi mais baixado, inclusive, do que o WhatsApp, no Brasil, onde o consumidor, o cidadão, poderia tirar a foto de um político que estava concorrendo às últimas eleições de governador, presidente, deputado federal, senador, tirava a foto daquele político, e a nossa equipe fez um banco de dados com todos os processos de corrupção ou de improbidade administrativa que aquele político estava respondendo. E aí foi um sucesso total, a gente levou o Maurício Meireles lá para Brasília para conversar com os políticos, tirar foto e ler toda a capivara ali do político, e foi um sucesso total, e para mim foi muito gratificante como profissional, e aí também como pessoa, sabendo que a gente está ajudando, levando informação de qualidade para o cidadão poder fazer uma escolha de quem ele vai votar, ou pelo menos de quem ele vai deixar de votar. então foi bem interessante esse projeto, ganhamos vários prêmios, e tem vários outros aí que se a gente for começar a conversar aí, eu vou ficar, vamos estourar o tempo aí de papo. Não tem problema, pode estourar, a gente não vai abrir reclamação, pode estourar o tempo, mas falando em prêmio, agora a gente queria saber de você, Felipe, aqueles prêmios que na verdade são prêmios disfarçados de desafios, os prêmios que ninguém conta, as cachaças que a gente toma e os tombos que a gente leva. Então eu queria saber de você quais foram os grandes desafios pessoais e profissionais na sua trajetória. Você já comentou um que eu acredito que seja um grande desafio, principalmente pessoal, que foi o falecimento do teu pai, mas eu queria saber um pouco mais da tua trajetória. Você falou com tanto orgulho, com tanta paixão, tanto do Reclame Aqui como dos leões de canes que vocês ganharam, que estão voltados mais para marketing, publicidade. Conta um pouquinho da tua história para a gente, tira o teu crachá e mostra quem é o Felipe, por favor. Tá bom, legal. Então, eu comecei a trabalhar desde sempre no Reclame Aqui, então é óbvio que eu sou um privilegiado por poder fazer isso e eu sei disso, trabalhar na empresa que o meu pai é um dos sócios, hoje eu também sou um dos sócios, fui conquistando, obviamente, o meu espaço sabendo do privilégio que eu tinha. Então, eu gosto sempre de deixar claro isso porque num país que às vezes tem poucos privilegiados, como é a questão do Brasil, eu sei que eu sou um dos privilegiados e eu tinha que honrar esse privilégio que eu tinha, não poderia deixar passar. então eu enfrentei aí todos os setores do Reclame Aqui, foi muito legal, aprendi muito com o comercial, tirando a área de tecnologia, foi o único que eu não participei, mas aprendi muito com o atendimento, muito com o comercial, muito com o marketing e quando me veio essa oportunidade aí junto com meus sócios de liderar um setor, eu quis montar meu time, contratei várias pessoas muito boas de Campo Grande que vieram comigo para São Paulo, que foi um desafio a gente sair de uma empresa de 20 pessoas lá em Campo Grande para dobrar de tamanho em um mês aqui em São Paulo, dobrar também os custos, muitos perrengues financeiros a gente viveu, hoje a gente está mais tranquilo na parte financeira dentro do Reclame Aqui, mas vivemos vários perrengues, tirando dinheiro do bolso, dos fundadores, dos nossos sócios para manter o Reclame Aqui e aí a gente chegou num momento acho que mais desafiador para a empresa foi quando o nosso capitão faleceu, foi para o céu que é o meu pai também então para mim foi duplamente desafiador, duplamente difícil mas eu tive que tirar forças para continuar tocando o barco representando o meu pai junto com meus sócios, tenho ótimos sócios o Edu, o Diego, o Luiz, o Michel que estão comigo há bastante tempo o Edu assumiu a cadeira de CEO da empresa eu assumia também já estava na pasta de marketing e comercial mas também assumiu a posição no conselho hoje o Reclame Aqui é uma empresa investida então a gente tem um conselho e obviamente foi bem desafiador porque não dá para substituir o homem quando a gente fala disso não sei se vocês tiveram o prazer de conhecer o Maurício de ver alguma palestra dele ele acima de tudo era um ótimo comunicador então a gente teve vários desafios de refazer os nossos eventos a gente tem o RA Trust Experience que vai acontecer semana que vem que ele era praticamente o âncora ali da coisa a gente contratava apresentador mas ele era um apresentador e ele tinha um carisma muito grande tinha ótimos contatos então no ano passado ele trouxe a Luísa Trajano para falar trouxe o Luísa Guainais muita gente foda desculpa o palavrão mas muita gente muito boa para falar e ele tinha essa facilidade um comunicador então a gente está se reinventando aos poucos sabendo que ele é insubstituível mas trazendo ótimos resultados para o Reclame Aqui e principalmente respeitando e honrando o legado dele o sonho dele era que o Reclame Aqui extrapolasse as fronteiras do Brasil indo para a América do Sul indo para fora saindo do continente americano então a gente tem vários projetos que estão por vir aí bem interessantes para continuar carregando o legado do nosso fundador no caso do meu pai e do Maurício Vargas então sabendo de todos os meus privilégios porque sim sou privilegiado tentando honrar aí tudo que meu pai construiu junto com nossos outros sócios desde o começo e a pressão de ser privilegiado a gente imagina que deve ser uma carga gigante nas suas costas de honrar esse legado do seu pai do Maurício mas com certeza ele vai estar abençoando você nessa trajetória para você fazer cada vez mais continuar trazendo esse legado tão bom para as empresas tão bom para os consumidores levando essa mensagem para todos a gente está chegando aqui no final do episódio poxa foi um papo super legal Felipe foi uma honra receber você aqui no Insidercast a gente espera falar com você mais vezes aqui nesse espaço mas antes da gente se despedir eu queria que você deixasse um recado final e também as suas redes sociais seus contatos para a gente poder acompanhar um pouquinho mais o seu trabalho perfeito perfeito Fábio primeiro a primeira coisa que eu queria dizer é muito obrigado eu adorei aqui o papo realmente quando você falou que ia ser um papo super descontraído super leve foi o que aconteceu a gente não trocou ideia aqui então foi muito bom eu gosto muito de falar de atendimento de marketing de Reclame Aqui que é a minha maior especialidade então queria agradecer vocês três Fábio, o Bar e o Clayton por ter me convidado aqui para participar do nosso bate-papo foi muito legal muito rico me colocar à disposição para o que vocês precisarem para todos os insiders que estão assistindo também vou deixar o meu e-mail inclusive que é felipe.reclameaqui.com.br eu sei que deve ter vários empresários executivos pessoal de atendimento que assiste o canal então qualquer dúvida qualquer problema que tiver com Reclame Aqui entre em contato comigo se não for eu que resolvo vou passar para alguém do meu time que vai poder resolver poder bater um papo com vocês e aí eu acho que de consideração final deixa eu passar minhas outras redes sociais meu Instagram é Felipe Paniago eu não posto muita coisa lá a não ser meus três cachorrinhos que durante a pandemia eu tinha dois um era a Pipoca uma budoguezinha ela conheceu o Jairo Henrique que é o budogue do quarto andar aqui do meu prédio eles cruzaram tiveram sete filhotes eu fiquei com mais uma que é a Pururuca então no meu Instagram vocês vão conseguir ver bastante isso mas a rede social que eu sou mais ativo é o LinkedIn também é Felipe Paniago só buscar lá pelo meu nome vocês vão ver eu posto bastante novidade de Reclame Aqui posto bastante novidade no setor de atendimento dos cursos que a gente está dando do que está em voga aí nessa questão de atendimento ao consumidor de marketing de atendimento então quem quiser me adicionar lá vai ser super legal receber vocês e eu acho que de mensagem final o que eu queria deixar para todo mundo é atendimento vai sim ajudar a sua empresa a bater a meta comercial dela meta de vendas dela pode ter certeza disso os nossos números mostram isso então é muito mais barato você manter um cliente na base do que conquistar um novo e através de um problema você consegue fazer isso nossas pesquisas mostram que um consumidor que teve um problema com a sua marca e você resolveu de maneira rápido e fácil ele vai ser mais fiel à sua marca do que um consumidor que comprou e não teve nenhum problema então o atendimento vai trazer sim muito resultado além de novas vendas porque hoje em dia é uma empresa que não tem reputação vende muito menos do que uma empresa que tem então acho que era essa a mensagem final e agradecer novamente o convite de vocês três para eu participar desse bate-papo tão legal aqui no Insidercast poxa gente que agradece Felipe pela tua presença aqui pelo teu tempo com a gente hoje tenho certeza que o Insider que acompanhou até aqui gostou bastante desse episódio como a gente gostou também e o grande insight que ficou aqui para a gente vai muito em linha dessa questão da humanização a gente tem que tratar o colaborador que faz o atendimento bem muito mais do que colocar um robô o robô é importante ele agiliza como você falou que é uma tendência mas no final das contas é o ser humano se o ser humano colaborador está sendo bem tratado na empresa ele vai passar um bom atendimento se ele é bem treinado e ele fazendo um bom atendimento para o cliente o cliente vai retornar e fazer uma nova compra você falou do comparativo do Brasil com os Estados Unidos lembro muito bem quando eu comprei comprava algumas coisas nos Estados Unidos ia trocar por exemplo no Walmart ou em qualquer loja a pessoa que fazia o atendimento já devolviu dinheiro até as moedinhas se nem perguntava porque eu estava trocando e aqui no Brasil muitas vezes é uma burocracia para você conseguir trocar um produto você tem que explicar o motivo tirar foto se passou dos sete dias já passou o tempo isso que a gente precisa mudar e com certeza o reclame aqui tem ajudado as empresas e os consumidores nessa jornada que é uma jornada de pessoas que é o que a gente fala aqui no Insidercast a jornada começa pelas pessoas e termina pelas pessoas não dá para inventar a roda foi uma honra estar com vocês aqui hoje foi uma honra estar com você Cleiton Luce foi uma honra também estar com você Aba Rodrigues muito obrigado obrigada Fá obrigada Felipe adorei o nome dos cachorrinhos a pururuca a pipoca e o Jair Henrique este nome eu achei sensacional já vou guardar aqui para quando tiver um doguinho adorei este nome e adorei que são budoguinhos eu adoro budogues mas brincadeiras à parte uma das coisas que mais me marcou além da própria história do Felipe que eu achei demais foi a questão de quando ele fala que o comércio e as empresas tem que ver o consumidor não como números mas sim como pessoas é exatamente isso a gente fala que no final do dia estão pessoas lidando com pessoas e é exatamente isso a Judite lá do Fábio Porchat que recebeu o direito de resposta agora no case da Stone era uma pessoa do outro lado da linha e que não necessariamente tinha as respostas que o Porchat queria e da mesma maneira acontece com as empresas e com os consumidores mas se as empresas tiverem essa consciência e entenderem a importância de um bom atendimento com certeza esse quadro muda e como dizia o pai do Felipe fundador do Reconhe Aqui o Maurício empresas boas vou até chamar o Felipe aqui para repetir a frase de novo do Maurício como que é a frase que estampa lá o escritório de vocês Felipe? tem duas tem duas vou falar as duas que eu falei aqui hoje uma é toda empresa tem problema boa que consegue resolver e a outra o legal não é acumular dinheiro e sim ter um negócio que muda a vida das pessoas exatamente isso obrigada Felipe e é isso que a gente acredita aqui no Insidercast de ter uma comunicação de ter um ambiente corporativo que mude a vida das pessoas e que realmente entenda que são pessoas lidando com pessoas como a gente falou nos dois últimos episódios antes do episódio de hoje falta muito amor no mundo corporativo e hoje no episódio do Felipe fica muito claro que ainda infelizmente para algumas situações falta respeito pelo consumidor e pela pessoa que é esse consumidor então fica aqui o apelo o alerta a dica para todos os empresários que estão vendo e ouvindo o nosso episódio de hoje fiquem mais ligados as pessoas que compram o seu produto então acho que é isso que fica de insight para mim e vou falar agora com uma pessoa que reclamou no Reclame Aqui e fez valer o seu direito de cidadão e de consumidor e que teve o seu pedido atendido não é mesmo Cleiton Lúcio? a gente se encontra no próximo Insidercast É isso aí, Bá Obrigado Obrigado, Fábio Obrigado, Felipe Cara, eu acho que como insight duas coisas aqui que eu queria pontuar também que é o seguinte para quem está começando realmente é muito difícil mas mesmo assim não venda os seus valores e a sua cultura para atingir o sucesso profissional ou o sucesso financeiro muito rápido é muito difícil depois de um tempo você corrigir a cultura de uma empresa ou seus valores depois que você conquistou um pouco de dinheiro então não venda no começo realmente é desafiador principalmente para quem está empreendendo com um propósito de ajudar pessoas e de tornar o mundo um lugar melhor e de facilitar a vida das pessoas é muito difícil porque novos negócios não tem referência então como foi o caso do Reclame Aqui não tinha referência o pai do Felipe tinha uma ideia e ele pôs essa ideia em prática até dar certo e é assim que acontece com a maioria dos novos negócios então não venda seus valores ou os valores da sua cultura da cultura da sua empresa para galgar para subir degraus mais rápidos e chegar logo nessa habilidade financeira é desafiador sim mas vale a pena você seguir os seus valores outra coisa é o seguinte empresas entendam o seguinte vender é muito bom mas prestar um atendimento é melhor ainda pelo seguinte vocês querem fazer vendas de recorrência para aquela pessoa se você vende um produto uma vez e você não tem um bom atendimento você não vai vender para aquela pessoa novamente infelizmente é isso que acontece então assim e outra coisa se você presta um mau atendimento aquela pessoa ela não vai ser embaixadora da sua marca na verdade ela vai ser uma difamadora com razão da sua marca então um cliente insatisfeito ele vai contaminar pelo menos outros 10 clientes que estavam pensando em comprar na sua empresa agora o embaixador ele consegue trazer outras pessoas e vai ser vendas recorrentes então foque no atendimento do início ao fim e no pós-venda também é muito importante eu acho que esses são os meus insights hoje novamente Felipe muito obrigado por compartilhar o seu tempo seu conhecimento com a gente foi sensacional esse bate-papo Insiders muito obrigado por estarem até aqui com a gente nós estamos em todas as redes sociais nós estamos no Instagram arroba e cybercast nós estamos no LinkedIn arroba e cybercast nós estamos no YouTube por onde você está me assistindo que é o canal do Insidercast e nós temos um e-mail de contato para dúvidas críticas e sugestões de pauta que é o contato arroba insidercom ponto com então eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast tchau pessoal e aí Obrigado.